Em meio às lágrimas, o aposentado tenta explicar o que aconteceu. A pressão que veio desse homem, achando que na minha cabeça só dava que tinha traição. Francisco Mariano se mostrou confuso durante o depoimento à polícia. Desde o momento da prisão, ele se encontra muito abalado, chora bastante, se diz arrependido. Inclusive, por conta disso, o interrogatório dele foi muito demorado, porque nós tivemos que interromper várias vezes, por conta do estado emocional do preso. Testemunhas disseram que o aposentado era um homem tranquilo e que vivia bem com Maria da Conceição, com quem estava casado há 45 anos. Mas essa realidade teria mudado nos últimos dias por causa do ciúme excessivo de Francisco. Desde o momento em que nós fizemos a abordagem dele e demos voz de prisão, ele admitiu a autoria delitiva. Segundo ele, de uns tempos para cá, ele passou a ter pensamentos de que a esposa poderia o estar traindo. Então ele passou a ter um ciúme doentio em relação à esposa, embora nunca tenha manifestado isso publicamente ou mesmo para ela. O crime aconteceu no último domingo, na casa onde o casal morava, no setor Real Conquista. Francisco acordou por volta das 5 horas da manhã, foi até a cozinha, onde pegou uma faca. Ele esfaqueou Maria da Conceição no peito, ela não resistiu e morreu ali mesmo no quarto. Detesta quem briga, quem bate mulher, eu faço detestar e acontecer isso logo comigo. Do tempo que é isso. O aposentado, que não tinha passagens pela polícia, foi preso pouco tempo depois do crime. Ele deve passar ainda nesta segunda-feira por audiência de custódia. Se condenado, Francisco Mariano pode responder por homicídio duplamente qualificado, por terem possibilitado a defesa da vítima e por se tratar de um feminicídio, crime praticado contra a mulher.